Tá na redutor, tá na pensão, tá na redutor, tá na pensão. Mais do que uma medida garantida por lei, oferecer a ampla acessibilidade a todos em espaços públicos é uma questão de humanidade. Portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida também são parte da sociedade e merecem respeito. Eles têm os mesmos direitos e garantias que asseguram todo cidadão. Empresas privadas também devem se conscientizar e adaptar seus espaços. Acessibilidade é necessidade. Olá, você conhece o projeto Quintal dos Bichos? Resgatamos animais em situação de rua, risco e maus tratos desde dois mil e treze. Contamos com quatro protetoras, alguns voluntários e com a ajuda de doações de ração, medicamentos e venda de rifas. Nosso projeto não possui um abrigo, então cuidamos dos animais em nossas próprias casas. Fazemos feirinhas de adoção quase todo fim de semana. Hoje temos mais de trinta animais para adoção. Dê uma chance para o amor. Adote! Contato pelo Instagram, arroba Projeto Quintal dos Bichos. Para evitar enchentes em período de chuvas, é preciso que a sociedade esteja consciente para não jogar lixo e entulho em córregos ou locais onde possa obstruir a passagem da água. Durante a chuva, não deixe crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo graves doenças, como hepatite e leptospirose. Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Redentor Redentor oito e trinta e um Agora na Redentor Agora na Redentor Alô? Alô? Alô! Alô Cidade! Uma programação dinâmica e atualizada Com lançamentos As músicas que marcaram época Além de muitos prêmios e a sua participação Agora na Redentor Alô Cidade! Alô Cidade! Alô Cidade! Alô Brasília! Alô Distrito Federal! Alô em torno de Brasília! Alô Brasil! Alô Mundo! Pra todo mundo aí, tá no ar o nosso Alô Cidade desta terça-feira Tá na Redentor, tá na benção, acalma o meu coração, Amanda Vanessa e Elia Oliveira Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a nossa abertura oficial pra você aqui nessa manhã abençoada de terça-feira Todo vai estar bem, Redemidos e Eban Craft Vamos fazer uma paradinha aqui já já, nossa super sequência Agora dez e trinta e dois Amomentando eu ajuda a construir um futuro de um planeta melhor Para o meu bebê e todos os outros também O leite materno ajuda no crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças E está sempre prontinho, quentinho e vai direto da mãe para a barriguinha do bebê Evitando a produção de embalagens, gasto de água, energia elétrica e outros recursos naturais Amamentação, faz bem para o seu filho, para você e para o planeta Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal Ter um animalzinho exige carinho, atenção e responsabilidade Se você descuidar da saúde do seu cão ou gato, pode acabar prejudicando sua própria saúde A raiva é uma das doenças que podem ser transmitidas de animais para humanos Por isso, ficar atento às campanhas de vacinação é tão importante Cuide de seu animalzinho e de você Redentor dez e trinta e quatro Agora na Rádio Redentor Cinco top cinco Vamos lá então para o nosso top cinco A super sequência, as mais pedidas da nossa programação Elas tocam daquela forma decrescente que você já conhece Uma atrás da outra até chegar na primeiríssima Na Redentor Música cinco Eu vencerei Silvan Santos Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus Tá na Redentor, tá na benção Muito prazer, eu sou Fábio Vila Nova Vamos juntos até às onze da manhã aqui na Redentor Maravilha, hein? Participa com a gente, tá na Redentor, tá na benção Pensar em acessibilidade é pensar em empatia Portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida Enfrentam muitos desafios todos os dias Se toda a sociedade se conscientizasse desses desafios A acessibilidade ampla e restrita Certamente seria uma realidade Seja em espaço público ou privado Devemos dar a quem precisa este direito que ninguém pode tirar É respeito, é cidadania Não existe acaso na Bíblia Não existe acaso no reino espiritual Não existe acidente Ele olhou muito pra si Porque no fundo, no fundo Ele trabalhou muito por obrigação No fundo, no fundo Está em momentos como esse aqui É pura obrigação Eu sou obrigado a estar aqui Senão eu vou pro inferno Eu sou obrigado a dizimar Porque senão o devorador, o cortador Vai pegar minhas finanças Eu sou obrigado Eu sou obrigado Eu sou obrigado E eu trabalho E eu trabalho porque eu tenho caráter Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar Mas eu canso E é perante a evidência desse cansaço Que eu espero o dia Em que eu vou poder usufruir De tudo aquilo que eu conquistei Como eu espero Deus me dar os meus 5 milhões Meus 10 milhões Como eu espero Deus me dar as viagens Pros paraísos tropicais Isso está presente em nós E o problema é que Isso não resolve o problema dos nossos filhos Mas vamos lá É interessante que Diante daquela postura alienada E de um prejuízo tão patente Sabe qual foi a solução que ele deu pro seu prejuízo? É aquilo que os aposentados gostam de fazer Dentro do ambiente de Siquem Em Siquem, soluções têm de se mostrar muito efetivas Sabe qual é a mentalidade? Apresentada em Siquem Olha, eu trabalhei pra não esquentar minha cabeça Faça, resolva o teu problema E resolva rápido Eu tô trabalhando diuturnamente Porque eu não quero ter problema em casa Eu já tô dando comida Já tô dando casa Roupa Tô dando emprego Não me venha com problemas Em Siquem Os resultados são sempre bem imediatos E muito favoráveis Qual foi o resultado que foi apresentado? É interessante que Quando a filha de Jacó Ela foi violentada Esse Violentador Ele pega Se apaixona por ela E fala com o pai Vamos lá falar com o Jacó Eu vou casar com essa mulher E aos olhos humanos Estava tudo bem Aos olhos humanos Está tudo bem Olha só O estuprador quer casar com a filha estuprada Sabendo que Se ela não tivesse Se não houver isso É provável que essa mulher nunca case E ela carregue uma morte pro resto da vida Porque na época de Jacó Uma mulher que não era virgem Ela tá Principalmente vítima de estupro Ela tava fadada A Na sorte Encontrar Alguém corajoso Pra assumi-la Porque ela já foi violada por um homem E é interessante que Dentro do ambiente Das nossas aposentadorias Orgulhosas O que nós mais queremos São soluções Imediatistas E muito favoráveis O ambiente de Siquem Vem pra te dar isso Sabia É aquela história de O casamento tá em crise O que que eu faço pra resolver? Não Me dá Não pastor Faz uma oração Me dá E que eu não quero Eu não quero perder tempo Eu tô muito cansado Eu não quero perder tempo Eu tô muito indisposto Eu preciso resolver a minha vida Muito rápido Essas são as soluções De Siquem E elas são muito proporcionais Aí a gente vai E fala Não porque eu quero só resolver Qual o problema? É porque Ela Fala comigo de um jeito Eu já respondo do outro Então Muda a forma de falar Ah não é porque Ela não gosta de Ter intimidade Eu gosto de ter Ah então Vamos fazer uma metodologia Bem simples Acorda de manhã Dá um beijo na testa Deixa uma florzinha do lado Duas horas depois Você manda um cartãozinho Três horas Na hora do almoço Você dá um clima De que O que eu tô fazendo aqui Vou te surpreender Porque No final da noite Ela vai estar bem amolecida E você vai poder chegar E fazer aquela abordagem Mais sistêmica E dificilmente Ela vai dizer não Aí no primeiro dia A mulher Acha legal Eu gostei Hoje ele não tá tão Imediatista No segundo dia Ela também acha interessante Mas no terceiro dia Ela já sacou Já percebeu a manobra E fala Pô Esse cara tá me manipulando Quero dizer pra você O seguinte Os resultados As soluções Imediatistas Desse ambiente Elas podem até Ser muito favoráveis Dentro de um contexto humano Mas elas não satisfazem Uma realidade espiritual Nem à toa Que se você acompanhar O texto A partir do versículo 7 Vai surgir a ideia Do casamento E você vai descobrir Qual o problema Dos aposentados O problema dos aposentados Que eles trabalham muito Em cima daquilo Que eles querem viver Mas eles não conseguem entender Por que que trabalham Eles não conseguem entender O que que de fato Eles foram chamados Pra produzir Através de trabalho No fundo No fundo Sabe o que que eles querem Quanto tempo eu tenho que trabalhar Não é 30 anos Então eu vou trabalhar 30 anos Por quê? Porque depois eu faço O que eu quiser O ambiente De Siquem Esse ambiente aí Dos aposentados Que eu tô falando Ele alimenta Um sistema de orfandade O órfão O máximo que O máximo que o órfão faz É trabalhar pra ele mesmo É o máximo que o órfão É capaz de fazer Porque no fundo No fundo Ele é escravo E o escravo Definitivamente Não trabalha pra ninguém Ele é escravo Ele é improdutivo Na sua natureza Então o máximo Que ele consegue fazer É viver uma escravização Até o dia em que ele é liberto Pra quê? Pra trabalhar por ele mesmo Guarda isso Escravo não trabalha pra ninguém Escravidão não é trabalho Tudo bem? Por isso Deus abomina a escravidão Deus não tem prazer em escravos O escravo ele é improdutivo Porque produzir é muito mais Que ir lá plantar e colher É muito mais que isso Mas vamos lá Dentro desse contexto A solução de Siquem Sabe por que nós gostamos De soluções superficiais? Porque no ambiente Dessa busca Por resultados Que me promovam Que me levam pra descanso Diante de uma mentalidade E o tempo todo cansada Se tem uma coisa Que eu não quero é lidar Com raízes dos meus problemas E aí nós produzimos Uma igreja muito presente Na atualidade Uma igreja Que ela não sabe Resolver problemas Ela quer resultado imediato Traiu? Separa Ah Acabou Vai embora Se magoou Sai Se entristeceu Faz o que você quiser Eu não quero parar Pra entender por quê Por que isso aconteceu E o problema É que quando você Não aprende A lidar com as raízes Dos seus prejuízos A guerra só faz aumentar Guarda isso Por isso você tem que Vencer a mente Do aposentado hoje Se tem uma coisa Que o aposentado Não quer é resolver Problema mais Ele vem com aquela Carteirada de Rapaz Eu já trabalhei demais Eu já sofri demais Você começa a falar Olha você tem que Fazer alguma coisa Você tem que fazer Alguma coisa o que mulher Trabalhei demais Você só sabe Que foi trabalhar Naquele lugar E tá lá Dando trabalho em casa Mas tudo bem Aí é Meu filho Produza Mas rapaz Ele tem já Aquela carteirada dele Já porque ele não Quer resolver problema Olha Olha os seus filhos Sumextão O problema não é mais meu Já eduquei Já dei Já fiz Agora o problema é Deles A mente disse quem Soluções Diante da ausência crônica De soluções Problemas aumentam E aí nós vamos Pro segundo Segundo aspecto Além de eu não saber Lidar com o prejuízo Além de eu ter que lidar Com soluções superficiais Incapazes de lidar Com as minhas raízes Eu agora Vou manifestar O que eu menos queria A minha falta De capacidade De lidar com Prejuízos O que que vai acontecer A partir do versículo Dez É apresentado Uma solução Pra Jacó Os seus filhos Simão e Levi Eles chegam Como falei Rapaz de vinte e poucos anos E eles São herdeiros Desses pais Aposentados A pior coisa É você Ser filho de pai Aposentado Meu irmão Sabe por quê? Dentro do contexto De Siquem Pais aposentados Eles fazem você acreditar Que você já tem o suficiente Que agora o problema é seu Se vira Eu não tô aqui Pra te dar vida boa Vida boa é pra mim Corre atrás Do teu prejuízo Pais aposentados São aqueles Que nos fazem De forma compulsória Amadurecermos No desespero E o amadurecimento Do desespero É a precocidade Eu tenho que amadurecer Sabe por quê? Eu não tenho ninguém Por mim Eu tenho que me dar Meu jeito Porque não tem ninguém Pra cuidar de mim E aí rapidamente Nós somos obrigados A ter que lidar Com os prejuízos Cujos quais Nós não estamos Preparados Pra lidar com eles Isso vai nos levar A um ambiente De precipitação Eu quero dizer Que muitos de nós Fomos criados Dentro de casas Que refletem A natureza De pais Aposentados A natureza daqueles Que no fundo Eles não querem Mais trabalhar Pros filhos Eles só querem Trabalhar Pra eles mesmos Tudo que eles Têm é deles E você vai começar A entender melhor A partir de agora Porque é exatamente isso Sabe a mentalidade Do pai aposentado É aquele pai Que ganha mil reais Hoje No final do mês Ele vai pro bair E enche a cara De cachaça Ele tá vivendo Os dez minutos De aposentadoria dele Ele enche a cara De cachaça E vai chegar em casa Não tem um tostão E sabe o que Que a mãe vai ter que fazer É chamar os filhos E falar Bora meu filho Vai lá na feira Vai ali Pega o resto Porque teu pai bebeu Tudo que ele tinha Bebeu tudo que ele ganhou Ele tá querendo Benefício próprio Ele tá querendo Afirmação E isso faz com que Os filhos que lidam Com essa imagem Sejam obrigados a Crescer Crescer no desespero Crescer na dor Crescer na precocidade A falsa maturidade E isso só vai fazer com que Eles se sintam Muito encorajados A tomar decisões Decisões que Como eu já falei Não estão nem um pouquinho Preparados Porque o que que Jacó fez? Jacó esperou Seus filhos voltarem Do campo E falou E aí O que que a gente faz? A irmã de vocês Jacó deu uma ausência Aqui bem desse clima Que eu acabei de falar E eles falam Não, vamos fazer o seguinte Pai Deixa que a gente assume Tá conosco Eu tenho já a direção E eles vão fazer um acordo Com Os Siquemitas Vão chamar Amor Siquem Vão falar Olha Seguinte A gente tem uma solução Pra isso Quer casar com a nossa irmã A gente casa Só que vocês vão ter que circuncidar Haverá uma circuncisão aqui E eu quero que vocês Circuncidem a cidade inteira Porque a gente é circuncidado Com uma aliança com Deus E Esse é o símbolo da nossa aliança A gente não quer casar com ninguém Que não tenha uma aliança com o nosso Deus Então Circuncida aí Independente de vocês conhecem esse Deus ou não E aí Depois que vocês circuncidarem A gente dá a nossa irmã pra vocês Tudo bem? E os Os caras estavam apaixonados O cara estava apaixonado O pai dele Fazia tudo que esse filho queria O que ele faz? Não, tudo bem E o que que vai acontecer? Você vai ver a continuação Dezenove Vinte e dois Vinte e cinco A partir do vinte e cinco Você vai ver o que acontece Após toda a cidade circuncidar Todos os homens entrarem num processo febril Sabe o que que os filhos de Jacó vão fazer? Vão matar Toda a cidade Eles vão destruir E eu chamo isso de Transformar Solução Em problema O nível de imaturidade Daquela Daquela geração Abaixo de Jacó Estava tão terrível Que agora Eles estão fadados A Corromper Definitivamente A condição de filhos Porque Essa guerra Vai tirar eles Da herança de Jacó Se tem duas tribos Que elas perderam Herança De Jacó Foi a tribo de Simeão É a tribo de Levi A tribo de Simeão Ela foi mandada Se espalhar E ela se espalhou No meio da tribo de Judá E assim foi Simeão Não teve herança E a tribo de Levi Que tipifica exatamente A restauração Inclusive Que Deus produz A partir disso É aquela que Deus chama Para servi-lo Falando Vocês não vão ter herança Mas eu assumo vocês Vocês agora Eu sou A herança de vocês Mas aonde Aonde eu quero chegar Com isso aqui Na verdade Aqui É aonde nasce A consolidação De uma tragédia Que nós temos gerado Dentro das nossas casas Sabe o que aconteceu Com os filhos de Jacó Eles agora Estavam totalmente Alienados Dentro de uma precocidade Produzida Por essa ausência De pai De um pai Que até se sentia presente Mas nunca esteve Que na hora Que eles mais precisavam Ele não estava E agora Eles são aqueles caras Que Diante de um pai Que trabalha Para si Eles aprenderam A pensar por si De um pai Que trabalha Para ele mesmo Eles agora descobriram Que o segredo É cada um fazer O que quer Do jeito Que eles querem E acabou E sabe o que Que é pior Nisso Isso vai alimentar Um padrão De experiência Diretamente Com a pessoa De Deus Contrário Aquilo que Deus Nos chamou Para viver É interessante Quanto que Eles usaram Uma experiência Que ser com Deus Para destruir Um povo Aquilo que era Aquilo que era Símbolo de vida Aquilo que era Símbolo de graça Aquilo que era Símbolo de aliança Se tornou Um referencial De morte Sabe o que Significa Aquela Aquela cidade inteira Sendo circuncidada As custas Da vaidade De Levi Simão É o momento É o momento Onde nós somos Obrigados A ver pessoas Usando o nome de Deus Não mais para curar Mas para alimentar Os prejuízos Os traumas As guerras Não vencidas De uma precocidade Patente Aonde Deus Ao invés De ser o meu Referencial de cura E a partir de mim Cura De quem está À minha volta Eu passo a usar Deus para alimentar A minha doença Eu passo a usar O nome de Deus Para consagrar A minha falência E aí nós Invertemos O papel de Deus Na nossa vida E ainda assim Acreditamos que Deus Está nisso Porque deu certo A estratégia foi ótima Matou a cidade inteira Que é um exemplo clássico Do que eu acabei de falar Uma igreja de Inclusão Como chamam né Essa igreja do pessoal Gay Lésbica Aí e tal De repente eu tenho um Deus Que ele é totalmente Passivo Favorável Não Deus também está com eles O Deus que Por que que o Deus Por que que esse Deus Foi tão bem aceito Com o evangelho E tão contrário Porque o Deus Dessas pessoas Eles não curam homossexuais Ele não cura Ele não liberta Ele não liberta homossexuais Não liberta gays E qualquer coisa Produzida Contrária A essa mentalidade De que você Pode sim Ser o que você quiser Preconceito E homofobia E aí eu produzo Um padrão de morte social Uma morte espiritual Onde estamos fadados A lidar com Os prejuízos De um Deus Ineficiente Que na verdade Ele é usado Para corromper Te dei um exemplo Bem alto Mas eu posso dar Esse exemplo Dentro da sua casa Quando você começa A Diante de orações Não respondidas A acreditar Que aquela estrutura Totalmente corrompida É o que Deus quer E você aceita aquilo ali E você se submete A aquilo E você inclusive Começa a achar Que aquilo ali é bom A ausência de resultados A ausência de uma intimidade Madura com Deus Leva você A acreditar A produzir uma imagem De Deus Muitas das vezes Contrária ao que Ele Chamou você para viver Sabe por quê? Porque você não se relaciona Com Ele O Deus que vem Para te libertar Para te curar agora É um Deus que alimenta Tuas dores É um Deus que faz Você acreditar Que tudo é uma perda De tempo E nada se resolve Você vê agora Filhos usando Uma experiência deles Com o próprio Deus Para destruir Uma cidade inteira Produzindo um caos Uma calamidade Terrível Sobre toda a casa De Jacó E Jacó paralisa E aí você vai Para o início Do capítulo 35 Que é quando Deus Se levanta Porque aí Deus Se levanta e fala Jacó Sai dessa Siquém Siquém fala De uma mentalidade Sai desse lugar De ausência Sai desse lugar Onde você Vive as custas De um medo Por isso você Trabalha Trabalha por medo De ficar pobre Sai da mentalidade Egoísta Egocêntrica Aonde você trabalha Para que no final De tudo Você seja sempre bem Sai dessa mentalidade Aonde você Só olha para você O tempo todo E começa A olhar para mim Eu tenho uma cidade Para você E o único lugar Que vence Siquém A cidade dos aposentados Ou da mentalidade Aposentador A cidade dos órfãos Chama-se Betel Vem para Betel Vem para Betel Vou ler o início De 35 Ele diz Depois dessas coisas Diz Deus a Jacó Levanta-te sobre E sobe a Betel E habita ali Sai desse lugar Faz ali um altar Ao Deus Que te apareceu Quando fugias Do teu irmão Esaú Ele está lembrando Da juventude dele Lá atrás Está dizendo Volta Volta lá Para aqueles dias Então Jacó Diz a sua família A todos os que estavam Com ele Lançai fora Deuses estrangeiros Que é no meio de vós Purificai-vos E mudai De roupas É interessante Você saber Que o ambiente De Siquém É um ambiente Que alimenta Muito idolatria É assustador Saber que na casa De Jacó Havia idolatria Porque é isso Que acontece Nas casas Daqueles que trabalham Para si O mundo nos ensinou A querer aposentadoria Sabe por quê? Porque nós aprendemos A trabalhar Para nós mesmos Nós Trabalhamos Para nós mesmos Para que você Quer aposentar? Porque eu quero Ter o prazer De viver Aquilo que eu nunca vivi Eu quero ter o prazer De ter aquilo Que eu nunca tive Por isso Essa mentalidade Agride tanto Deus Deus fala E sai Essa mentalidade Ela está fadada A produzir Suas idolatrias Suas vaidades Suas corrupções Diante de uma casa Como eu falei No fundo No fundo Sabe por que Que os filhos Se desviam Dentro de casas De pais cristãos Porque esses pais Refletem muito O ambiente De Siquém O que você precisa Eu tenho para te dar E pronto Acabou Porque no fundo No fundo Eu estou trabalhando Para mim mesmo Quer aprender A converter filhos Aprende a trabalhar A favor deles De verdade E eles não vão se perder Aprende a Tratar os prejuízos Da sua casa Não com resultados Não com soluções Não com Estratégias superficiais E vaidosas Mas Antes de querer Uma solução Aprende a olhar Para os prejuízos As raízes Que alimentam Prejuízos As raízes Que produzem Guerras É você Falar Não, eu não quero Resolver o problema Eu quero entender Por que que ele existe Antes de resolvê-lo É assim que Deus Nos ensina Ah, eu não quero Que meus filhos Eu não quero Que meu filho Saia da droga Simplesmente Eu quero entender Por que que ele entrou Porque quando entender Por que que ele entrou Eu não só resgato Meu filho Como passa a ter autoridade Sobre tudo Sobre qualquer padrão De guerra De inimigo Que tem levado Não só meu filho Mas muitos filhos Para as drogas É isso que Deus Nos chama Sabe O que me atrai Nesse texto É que ele vai se tornando Meio que um espelho Nas nossas vidas Porque O propósito desse texto É Deus trazer luz Sobre o que tem te motivado A estar aqui O que tem te motivado A trabalhar O que tem te motivado A acordar todos os dias E produzir coisas Dentro daquilo que você Foi chamado como Profissão Como negócio Definitivamente Você precisa entender O porquê de tudo isso Existe uma Uma filosofia Uma frase De um cara Anticristo Um cara que ele Pregava contra Deus Ele antecede A era cristã Mas ele nunca pregou Ele vai produzir Uma filosofia Bem anticristã Um cara chamado Confúcio E é uma frase Muito consagrada Ela diz assim Faça o que você ama E você não trabalhará Nem o dia da sua vida E a gente aplaude Essa frase Essa frase é uma mentira Cabeluda O pastor Luiz agora Jogou o Confúcio E pra cima Pum Essa frase é mentirosa Não existe Faça o que você ama E não trabalharás Não trabalharás Nenhum dia da sua vida E você põe lá No Instagram Você fazendo aquilo Que você ama Mentira Jacó me prova isso Faça o que você ama E realmente Você pode até Se sentir bem à vontade Trabalhando pra você mesmo Mas em sua volta Você vai ter Filhos destruídos Esquecidos Pelo seu amor ao trabalho Você vai ter Um prejuízo geracional Sendo instituído Pela sua incapacidade De olhar Pra aquilo que está A sua volta Mas você ainda vai Botar a culpa em Deus No final Quero dizer pra você Que essa filosofia Ela saiu diretamente Do inferno Prontinha pra você Porque Eu quero vencer Essa filosofia Com um princípio Aprenda A descansar em Deus E você estará pronto Pra ser produtivo Independente Do que você tem Pra fazer Ou independente De onde você tenha Pra trabalhar E você Será bem sucedido Em todo O teu caminho Ao longo De toda A tua vida Esse é o princípio Que não tem nada a ver Com Faça o que você ama E você não vai trabalhar Nem um dia Da sua vida Pô, meu irmão Eu fico vendo Um anjo Fazer Esses caras São doidos Presta mão Betel Vem pra nos Fazer um chamado Um chamado A consagração Daquilo que Tem De quem somos Um chamado A rendição Um chamado A entrega Daquilo que temos O senhor